Os traumas emocionais são mais comuns do que imaginamos e impactam a vida das pessoas a ponto de deixar marcas duradouras em suas mentes e corações por toda a sua vida. E esses traumas são causados por várias circunstâncias estressantes e se manifestam de várias formas, afetando a saúde mental, emocional e física dessas pessoas. Acontecimentos como acidentes, abuso físico e emocional, perda de entes queridos, abandono e até desastres naturais são alguns exemplos de traumas emocionais vividos por essas pessoas. Dessa forma esses traumas emocionais tem o poder de influenciar a forma como essas pessoas vivem e se relacionam com outras pessoas a sua volta. E nesse vídeo você vai conhecer 6 sinais de pessoas com traumas emocionais, e se você apresentar pelo menos 3 deles, é bem provável que seja uma pessoa traumatizada. Número 1. Desconfiança e dificuldade para confiar nas pessoas. Quando uma pessoa vive um evento traumático, geralmente ela perde a confiança em si mesma, nos outros e no mundo como um todo, e passa a sentir-se vulnerável. Esses sentimentos são consequências profundas de traumas emocionais e são capazes de impactar as relações pessoais e qualidade de vida daqueles que experimentam esse sentimento. E não poderia ser diferente, afinal, a desconfiança gera receio e impede que as pessoas traumatizadas se abram novamente com as pessoas, dificultando que se envolvam emocionalmente. Por outro lado, a sensação de vulnerabilidade também leva ela a um estado de vigilância contínua, fazendo com que viva procurando ameaças, até mesmo em situações consideradas seguras. Além disso, a desconfiança fica ainda maior quando ela sente-se rejeitada ou abandonada, após ter buscado apoio e compreensão de amigos, familiares ou outras pessoas de confiança. E esse sentimento de abandono faz com que ela acredite que ninguém é digno de confiança e, portanto, não pode contar com eles para oferecer nenhum tipo de apoio. Pessoas traumatizadas também usam a desconfiança como forma de proteção para não serem feridas novamente, pois ao agirem dessa forma, elas acreditam que estão livres de traições e aborrecimentos futuros. Então, se você tem dificuldades para confiar nas pessoas, talvez seja uma pessoa traumatizada. Número 2. Instabilidade de humor. As oscilações frequentes de humor, irritabilidade e comportamentos impulsivos podem ser um indício de traumas emocionais. Geralmente, essas oscilações no humor ocorrem com frequência e são imprevisíveis, fazendo com que a pessoa passe de um estado de felicidade para tristeza ou mau humor com muita rapidez. Além disso, as flutuações no humor são ainda maiores quando a pessoa traumatizada lembra dos acontecimentos traumáticos ou das pessoas que a fizeram sofrer. Dessa forma, ela pode apresentar sentimentos de tristeza, ansiedade, raiva e até desespero. Já a irritabilidade faz com que situações comuns do dia a dia gerem respostas emocionais exageradas. Situações essas que seriam toleradas por pessoas com saúde mental anormal. Por exemplo, uma pessoa com traumas emocionais se irrita facilmente com objetos fora do lugar, enquanto uma pessoa comum nem daria importância para isso. Número 3. Alteração do apetite. Os traumas emocionais interferem no comportamento de uma pessoa em relação à comida, seja em relação à quantidade ou ao tipo de alimentos consumidos. Além disso, a perda de apetite é um sintoma comum em situações traumáticas, pois o estresse intenso afeta o sistema digestivo, causando náuseas, desconforto gastrointestinal e, consequentemente, diminuindo o interesse da pessoa por comida. E essa perda de apetite leva a quedas de ingestão de calorias, facilitando o surgimento de problemas de saúde, além de causar perda de peso não intencional. Por outro lado, algumas pessoas recorrem à comida como uma forma de enfrentar o impacto emocional dos traumas, usando-a como fonte de conforto e distração em momentos difíceis. Embora o ato de comer diminua o desconforto emocional, ele pode gerar compulsão alimentar e ganho de peso, gerando sentimentos de culpa, vergonha e insatisfação com a aparência física. Ou seja, pessoas com traumas emocionais podem se privar de alimentos ou comer mais do que precisam, na tentativa de aliviar seu desconforto. Número 4. Problemas de sono. Após um trauma emocional, a mente de uma pessoa traumatizada fica inundada com pensamentos negativos, medos e preocupações. O problema é que esses pensamentos continuam durante a noite e deixam a mente muito agitada, impedindo o relaxamento e, consequentemente, que a pessoa pegue no sono. Além disso, essas pessoas podem sofrer com insônia, que se manifesta na dificuldade em adormecer, acordar várias vezes durante a noite ou acordar muito cedo pela manhã e não conseguir dormir mais. Todos nós sabemos que ter boas noites de sono é muito importante para nossa saúde física e mental, mas isso é mais importante ainda quando temos traumas emocionais, afinal a falta de sono pode agravar os sintomas dos traumas. O quinto sinal de pessoas com traumas emocionais são problemas com concentração e memória. Após um trauma, o cérebro fica sobrecarregado com as emoções intensas e memórias traumáticas sofridas, que acabam diminuindo sua capacidade de concentração e atenção em tarefas cotidianas. Dessa maneira, a mente da pessoa fica constantemente distraída com pensamentos ruins, gerando confusão mental e dificuldades para manter o foco por longos períodos. Além disso, os traumas emocionais geram impacto sobre a memória, dificultando lembrar detalhes dos eventos traumáticos ou de eventos que ocorreram nesse mesmo período. Isso ocorre porque o estresse intenso associado ao trauma afeta a consolidação e a recuperação da memória. Além disso, o esquecimento de eventos traumáticos também pode ser um mecanismo de defesa natural do cérebro, onde ele procura proteger a pessoa de reviver experiências dolorosas. Número 6. Isolamento social. O isolamento social é uma resposta comum em traumas emocionais, onde a pessoa adota essa postura para lidar com a dor e desconforto causado pelo trauma. E essa resposta pode ter várias intensidades, que vai desde o afastamento sutil até o distanciamento completo das amizades, familiares e interações sociais. Uma das razões pelas quais o isolamento social ocorre após um trauma emocional é o medo de relembrar ou reviver o evento traumático, afinal a pessoa pode associar lugares, pessoas ou acontecimentos com o trauma. E esse medo de que as interações sociais despertem emoções dolorosas ou leve a reações emocionais incontroláveis, inconscientemente a conduz a retirar-se das relações interpessoais. Além disso, o trauma gera desconexão emocional em relação a outras pessoas, fazendo com que a pessoa sinta-se desligada de amigos, familiares e incapaz de se relacionar adequadamente. O problema é que essa desconexão emocional acaba dificultando a interação com as pessoas e gerando sentimentos de alienação. Logo, o isolamento voluntário surge como tentativa de evitar a frustração. Esses foram alguns sinais de pessoas traumatizadas. Se você apresentou dois ou mais deles, procura um especialista para te ajudar no diagnóstico. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!